Galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje mais um vídeo pro canal aí. Hoje eu tô indo retirar duas motos que deram PT pela seguradora Suhai e vão pra leilão. Os segurados acabaram sendo ressarcidos aí pela seguradora e a moto acabou dando PT e eu tenho que levar as motos pro leilão. Então eu tô indo retirar as motos aí. É uma Phaser recuperada de roubo e uma Ninja 400 acidentada. Então elas estão em Carapicuíba. Então eu tô indo em Carapicuíba buscar suas duas motos aí e levar lá no leilão no Sodré Santoro, na Dutra, ali em Guarulhos. Quem já é inscrito, valeu, muito obrigado, tamo junto. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra tá fortalecendo o canal. bastante conteúdo legal no canal, vídeo de carro baixo, carro turbo, AML com motor de Twister, a Mobilete preparada no álcool. Então eu tenho bastante conteúdo no canal. Você que não conhece a gente aí nas redes sociais, TikTok e Instagram, insanos e velozes. Todos os dias vídeos diferentes de carro, de moto, as motos de leilão, moto batida, moto recuperada de roubo. Então, todo dia é um conteúdo diferente relacionado a carro, a motos, preparação, a arrancada, tudo isso daí, beleza? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Aí, galera, essa é a Phaser 250. Ela é recuperada de roubo aqui em Carapicuíba. Tava nesse pátio aqui de apreensão. Ela foi, tá bem judiada a moto. A frente aqui tá toda desmontada, ó. Desmontada toda a frente. Tem chave. Tá estourada aqui, ó. Mas tem chave. Sem farol, sem pisca, sem painel. Tem uma arranhadinha aqui. Ela não tem placa. Sem placa. Suporte de escapamento quebrado. Um pouco queimado aqui, ó. De ficar atirando de giro, né? Esquentou, acabou queimando. O lado direito aqui, ó. Tá sem... Tá quebrada a carvenagem do tanque. Tá sem a letra do tanque. A numeração foi raspada. A numeração, ó. Toda raspada. Ela foi... Pedal de... Pedal de freio torto. Numeração do motor, ó. Raspada também. Então ela não tem numeração nenhuma. E aí, a Fraser 250, recuperada de roubo. Sem numeração de chassi, sem numeração de motor, sem placa. Nenhuma informação na moto. Foi apreendida, recolhida. E agora vai pra leilão. Nesse caso, ela só pode ser autorizada pra leilão quando fizer a remarcação do chassi. Então ela vai lá pro pátio do Sodré, vai fazer a vistoria lá do estado da moto. Aí o Sodré vai mandar pra Suhai, a Suhai autorizando. Vai uma empresa lá no pátio do Sodré fazer a remarcação do chassi. Aí a moto vai virar a RM, que é a moto remarcada. Vai marcar a chassi aqui e vai marcar o motor ali. Então ela vai virar uma moto remarcada. Nessa ela vai perder uns 30, 40% aí do valor da tabela, mais o leilão. A moto sai baratinha. No estado que se encontra, mas as numeração vai... Vai consultar as numerações, né? Vai ter numeração de chassi e numeração de motor. Eles não podem vender a moto sem as numerações, né? Então fazendo a numeração, ela vai estar disponível pra leilão aí. Agora eu vou ir buscar uma Ninja 400. Aí eu ponho aqui do lado e levo as duas lá pro leilão. Tô indo lá buscar a Ninja. E aí galera, já carreguei a Phaser. Uma Phaser 250, tá bem judiada. Todas as numerações foram subtraídas. Foram raspadas. A numeração de chassi de Golgó, a numeração de motor. Foi bem zoada. Ela foi... Tava uma parte queimada de escapamento. Quer dizer que ela tirou muito de gírio, esquentou muito. Chegou a derreter algumas peças. Então ela foi bem usada, bem judiada. E no final ainda na fuga. Ela ainda acabou caindo. Quebrou a capa do tanque. Quebrou a letra de tanque. A frente já tinha sido desmontada. Mas o que ainda não tinha desmontado quebrou. Então a moto foi bem judiada. E retirei na local. Lá no pátio de apreensão. Agora tô... Agora vou buscar uma Ninja 400. Também em Carapicuíba. E levar as duas pro pátio de Sodré. No leilão lá na Dutra. Ali de Vida de São Paulo ali. Chegando lá na Ninja. Lá mostro pra vocês o estado dela aí. Beleza? Aí galera, essa é a Ninja 400. Ela é acidentada. Uma pancada de frente aqui, ó. Chegou a arrancar as bengalas. Arrancou fora a bengala. Roda. Olha a rosa aqui. Onde é que tá? Roda a bengala. Quebrou tudo, ó. Uma pancada de frente. Uma batida bem batida aí. Chegou uma pancada legal a moto. Bateu de frente. Quebrou a traseira. Amassou o tanque. Teve bastante avaria essa moto. Pela... Pela pancada que deu, né? Deu uma pancada bem forte. Quebrou a pedaleira aqui embaixo. Mas essa dele ficou bastante, ó. Lado esquerdo. Escapamento quebrou. Quebrou ali, ó. No escapamento. Então teve uma pancada bem forte. Chegou a... Quebrou as bengalas. Se a gente acabou com a frente, ó. Farol, carenagem, paralama. Roda tá aqui, ó. Roda, a bengala tá aqui. Não sei se entordou o quadro. Não dá pra ver, né? Como a gente carregou lá meio que arrastando. Não deu pra ver se pegou o quadro. Mas pela pancada acabou pegando o quadro. Aí, galera. Já carreguei a Ninja 400. Acidente esbagaçada de frente. Como vocês puderam ver aí. Quem só que me atendeu foi o sogro, dono da moto. Ele é marido da filha dele. Ele falou que ele tá internado mais de um mês. Foi bem forte a pancada. Não morreu porque não era a hora. Ele falou que ele tá um mês internado. Ele ainda não teve previsão de alta. Ele tá bem machucado. Perna quebrada. Abraço quebrado. Bacia. Perfurou o pulmão. Ele tá bem ruim ainda. Um mês internado. Ruim. E tá ruim ainda. Deve um pouco de melhora. Sofreu um acidente na Bandeirantes. Bateu numa van. Foi o que o sogro dele me falou. Então é embaçado, né? Pegar esses carros assim é embaçado. Pegar muita moto acidentada. Moto recuperada de roubo. E o proprietário morreu no roubo. O acidente aí. O dono da moto acabou morrendo no acidente. Mas esse ainda tá ruim. Mas tô no hospital. Tá com vida ainda. Então vamos torcer aí pra que saia dessa logo aí. Sem sequela, sem nada. E compro outra moto. E continuei esse amor pelas motos aí. Tô chegando lá no Sodré já. Chegando lá no Sodré lá. Mostro pra vocês lá como é que tá o pátio. Não sei como é que tá o pátio. Chegando lá eu mostro como é que tá o pátio. Vejo como é que tá de moto lá. E mostro pra vocês aí, beleza? Aí galera, já cheguei aqui no pátio já. Vou descarregar as motos. Do lado direito aqui fica as van, caminhonete. Aqui do lado direito. Lá embaixo, do lado direito, é onde eu descarrego as motos. As motos que vão passar por vistoria ainda. E do lado esquerdo ali é o galpão. Onde tira as fotos. E as motos que vão pra leilão. Nosso carro aqui, ó. Tem muito carro, muito carro. Olha lá pra trás tem moto ainda, ó. Tem bastante coisa. Vou descarregar aqui, vou ver como é que tá o pátio lá. Vou descarregar aqui e tentar mostrar o pátio pra vocês. Ele não pode mostrar, mas eu vou tentar mostrar pra vocês ali. Galera, é finalizado aqui. Deixei aqui a 400 e a Fazer ali. Tem poucas motos hoje, segunda-feira. Aqui são as motos que vão fazer a vistoria e as motos que foram periciadas. Descarregando ali os caminhões. Aqui tem os carros. Tem outras... Tem poucas motos, uns quadros ali. Tem pouca coisa hoje, segunda-feira, né? Poucas coisas. Um quadro ali, ó. Aí, galera. Já deixei lá as motos. Tô indo embora aqui agora. Queria agradecer aqui em final e até o final do vídeo. Valeu, muito obrigado. Tamo junto. Quem ainda não é inscrito? Se inscreve no canal pra tá fortalecendo o canal. Não custa nada, pô. Só clicar no botãozinho de se inscrever. Bastante conteúdo legal no canal. Vídeo de carro baixo, carro turbo. Mobilete preparadinha no álcool. A ML com motor de twister. A Belina caça fantasmas. Então tem bastante coisa legal no canal. Arrancada, encontro de carro antigo. Se inscreve no canal aí. Deixe seu like. Comenta e compartilha. Valeu. É nóis. E marcha nos vídeos.